Oi turma, gente olha só, eu fiz esse caminho de mesa aqui de uma coleção que eu estou começando a fazer, tá lembrado que foi do vídeo anterior, então agora eu vou fazer um joguinho, opa, um joguinho americano com este tema aqui, então vamos aprender como é que faz? Quer, não quer? Então não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quer falar comigo? É só rolar a barra aqui, tem como você entrar em contato comigo, participar das minhas redes sociais também e conhecer tudinho sobre o ateliê Clodo Relástico. Vem que eu estou te aguardando, vem! Fiz esse trabalho aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Gente, eu vou fazer várias peças para a gente compor uma mesa posta com esse tema mais legumes. legumes, tá? Abóbora, pimentão, cenoura, tá? Vamos fazer uma coleção, tá? Então o tema vai ser legumes, verduras, tá certo? Então eu fiz esse caminho de mesa, agora eu vou fazer dois jogos americanos, ó, dois jogos americanos. Esse jogo americano, ele tá com 30 por 40. Vou acertar ele agora, já fiz um quilte, ó, a manta é a R1, adesivei ela e fiz um quilte reto. Como esse tecido, gente, é de poá, eu não preciso fazer linha. Eu pego quantos poais eu quero pular e faço a linha, tá vendo? Eu contei quatro e pulei, tá? Se eu quiser fazer do outro lado também posso. Mas aqui, como eu fiz num sentido só, aqui também vou deixar num sentido só. Vou acertar aqui agora e vou adesivar aqui. O que eu vou adesivar, gente, ainda não sei, não decidi ainda não. Mas baseado nesse aqui, ó, ele vai ter a mesma borda, tá? Vai ter o mesmo fundo que esse trabalho aqui. Agora eu vou ver aqui como é que eu vou fazer o nosso joguinho americano. Vou acertar ele aqui, colocar ele do tamanho que eu quero, certinho, bonitinho, e vou começar a fazer a adesivação aqui, né, o pet aplique. Bem, então, vou fazer o mesmo design, né, do caminho de mesa. Vai ficar assim, ó, vou adesivar aqui, ó, colocar o papel termocolante e vou fazer a mesma estrutura que tá o caminho de mesa, tá certo? Só não sei se essa folha vai ficar grande assim ou se eu vou botar uma folha menor. Tô achando essa folha muito grande. Ou se eu boto essa aqui e essa aqui, ó. Tá? Mas vai ser isso aqui, ó, tá certo? E vou botar a borda igual a outra. Então vai ficar um parzinho de jogo americano. Bem, então, depois que aparei aqui, ó, né, que eu tinha feito, tudo certinho, bonitinho, aqui, ó, vou colocar essas duas folhagens e vou colocar a abóbora aqui no meio. Não sei se coloco aqui, assim, assim, tá? E fazer o pontinho de caseado aqui. Você pode fazer a mão, gente, em volta dele todinho, positinho de caseado. Usei o papel termocolante, né, pra ajudar a fixar, ó. O papel termocolante, ele é liso de um lado, poroso do outro. Aqui, eu venho aqui, ó, e destaco, ó, abro, dou um corte, tiro essa película de papel de trás. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó, e adesivo. A vantagem é o quê? Não gostei daqui? Quero mudar pra cá? Ó, tá? Por isso que eu uso papel termocolante. Vou fazer aqui, vou ver se faço também os negócios saindo aqui, não sei, se vai ficar bonito. Mas, já mostro pra vocês daqui a pouco, isso aqui já fixado, tá? É só tirar o papelzinho e colar, aonde você quer. Depois, nós vamos fazer a borda, que vai ser igual ao caminho de mesa, tá bom? Aí, turma, ó, coloquei. Agora, eu vou vir aqui e vou encaixar aqui, ó, a abóbora. Ó. Aí, você pode botar ela inclinada, você pode botar ela do jeito que você achar melhor. Tá? Eu vou colocar assim. Se você quiser, gente, pode medir aqui, mais ou menos. Tá? No centro não, tá? Mas, é mais ou menos isso que eu quero. Quero ela no centro, no centro não. Aqui, ó. Aqui ela tá com 10 e aqui ela tá com 12. Mas, é bem bagunçadinho mesmo. Não quero nada certinho, não. Bagunçado. Ó. Agora, eu vou passar o pontinho de caseado aqui. Depois, nós vamos pro fogo. Bem, turma, eu coloquei a abóbora. Ó, certinho. Não vou colocar, gente, mais nada, não. Não tô afim de ficar enchendo muita coisa aqui, não. Tá? Só que isso aqui já vai dar um visual e mais a borda. O tecido é o mesmo que eu coloquei no caminho de mesa, tá? Como essa aqui, se for a manta R2, gente, é melhor. Porque aí você só chega aqui com ferro e coloca em cima, tá? Como eu tô trabalhando com a manta R1, vou usar a cola temporária, tá? Você agita, aplica na manta. Ó. Não precisa encharcar, distância de 20 centímetros mais ou menos. E agora você coloca o forro. Ó. Sempre corta um pouquinho maior do que o seu trabalho, tá, gente? Porque nós vamos acertar isso aqui. Ó. Colocou, vem do meio pras pontas e fixa. Ó. Normalmente, gente, quando você passa na máquina, esse tecido aqui, gente, ele não é tricoline, ele é textolene. Eu aconselho fazer com o tricoline ou algodão cru, tá? Pode fazer também com algodão cru aqui, a parte de trás aqui vai ficar bacana também. Porque o textolene, eu não gostei de trabalhar com ele, não. Não é a primeira vez que eu trabalho com ele, não, mas é o tipo de trabalho que é a primeira vez que eu faço com ele. Então, ou você faz com o tricoline ou faz com o algodão cru. Tá bom? Ó. Vou passar aqui um pontinho aqui, simplesmente pra segurar, porque não gosto muito de surpresas no final do trabalho. Então, vou dar uma fixada aqui, ó, com o alfinete. Ó. E vou pra máquina dar uma fixada aqui, ó, nessas laterais grandes aqui. Ó. Só pra ter certeza que esse pano não vai andar aqui dentro. E eu tenho que ficar cortando o trabalho pra... Pra ficar certinho, tá? Então, vou vir aqui e vou passar aqui, ó, um pontinho aqui, ó. Tá bom? E depois eu vou acertar aqui em volta. Primeiro eu vou passar o pontinho, depois eu vou acertar tudo isso aqui em volta. Porque eu vou colocar a faixa, gente, aqui, ó. Faixa de seis centímetros, igual que tá a borda do outro. Ó. Cortei. No comprimento do tecido, então ela aqui tem um metro e quarenta de comprimento. E vou fazer aqui as laterais. Bem, então, aí, ó. Agora eu vou vir aqui, ó, lá do avesso. Direito, direito virado pra baixo. Deixa um pedacinho aqui, gente, pra gente poder depois acertar, tá? Vai passar um pezinho de máquina aqui. Aí você vai vir com o outro lado aqui. E vai passar um pezinho de máquina aqui. Depois a gente faz o acabamento. Tá? Aí, feito isso aqui, você vai vir no ferro, bater aqui. Vai virar. Ó. Vai fazer a dobra aqui e pra fechar aqui. Igual que a gente fez no caminho de mesa. Então, vamos lá. Aqui, turma, ó. Preguei aqui. Tá? Vim com o ferro, bati aqui pra ficar retinho. Aí, vim aqui, ó, dobrei aqui. E agora, dobro de novo. E vou passar o pontinho reto. Vocês podem passar um pontinho de caseado. Vocês podem passar um pontinho pra enfeitar aqui. Como eu passei reto no outro, vou manter o reto aqui, tá? Bem, turma. Agora aqui, ó. Sobrou aqui um pedaço. Vou cortar aqui no meio. Porque eu vou fazer o acabamento agora. Desses dois lados aqui, ó. Cortei no meio. Lado do avesso. Mesma coisa, ó. Ou você dobra aqui e já costura. Ou você deixa sobrar um pedaço. E depois você faz o acabamento. Mesma coisa. Vai bater o ferro. Vai virar. E vai dobrar. E aqui você decide se você quer já dobrado ou não. Tá bom? E nosso trabalho vai estar finalizado. Olha só como é que já deu um ar de uma graça mais bonitinho. Gostaram, né? Então, já mostro pra vocês prontinho. E aí, turma. Gostaram do meu joguinho americano? Gostaram? Gostaram? Então, deixa de dar like. Se inscrever aqui embaixo. Quer participar das minhas redes sociais? E é só acessar aqui embaixo. Olha a barra aqui, ó. Na descrição. E vocês vão ver como acessar comigo. Quer meus moldes? Quer minha calculadora? Então, acessa tudo aqui embaixo. Tô aguardando por você, hein? Tá bom? Vocês viram? Não foi meu caminho de mesa aqui, ó. Meu caminho de mesa. Agora, vou apresentar pra vocês o meu jogo americano. Mas ficou, olha, pra ficar com a minha mesa com esse jogo americano aqui, ó. E esse caminho de mesa, o parco. Olha que espetáculo, olha. Gostaram, não gostaram? Gente, eu fiz esses dois aqui, o passo a passo. E fiz mais três peças pra compor esse conjunto. Foi, ó, o porta-panela quente. É, pra você botar na sua mesa, tá? Fiz uma cesta que você pode usar como porta-pau. Olha só. Ou como porta-panetone. Olha que cara. Coisa mais fofa aqui. Ficou a minha cestinha. Olha aí, olha. E fiz, gente, um cobre planche, cobre mesa, cobre queijo, cobre bolo. Que ficou assim, gente. Olha. Ó. Gostaram? Olha só como é que ficou. Diz que não ficou. A minha mesa vai ficar ou não vai ficar bonita com esse jogo aqui, olha. Ficou, olha. Um espetáculo, não é? Olha só. É isso aí, gente. Então, vou ficando por aqui. Se você quer ver o passo a passo desse, desse aqui, é só acessar meu canal, que tem também. Vai ser nessa, as figuras. Mas, o que você vai fazer aí vai ficar, ó, uma mão passiva. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, no coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.